O que eu tinha de falar, falei tudo aqui, ó. Tá sentindo? Tá de festa? Eu tô indo pro Brasil, quinta-feira, domingo. Aquelas que quiserem me acompanhar. Eu tô indo pro Brasil, o dimanche, os que quiserem me acompanhar, venei ao aeroporto. Tá sentindo o aeroporto? Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Venei ao aeroporto, venei ao aeroporto, venei ao aeroporto, venei ao aeroporto, venei ao aeroporto. Aquele que não pode ir, Aquele que não pode ir, Tá me entendendo? Vou mandar o endereço Tá me entendendo? Travessa de vir, número 14 Indo daqui pra lá E lá pra cá é 41 Tá me entendendo? 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 Travessa de vir, número 14 C'est la Traverse de vir, número 14 De lá, de lá, jusqu'ici C'est 41 Alors, à l'inverse, c'est 41 D'ici, jusque-là, c'est 14 Non, non, c'est 41 Vão? E aquela que perdeu o endereço É celle que a perdu l'adresse Chega, olha pro Cristo Redentor Regardez, le Cristo Redentor Tende-ça o braço esquerdo Tá plantando lá do que eu morro Lá à gauche Ponte lá onde j'habite Applaudissements Quenas novas Bom dia Bon dia Bon dia C'est bon dia Nous sommes très contentes D'être ici De recevoir cette chaleur Pour mettre l'opodina Pour la capoeira Pour nos próximos filles À bientôt Obrigado. Obrigado.